6 benefícios da visualização criativa Visualização criativa é geralmente definida como a prática de mudar seus pensamentos Com o objetivo de afetar positivamente seus ambientes e manifestar seus desejos maiores E desejos de realidade, seus desejos maiores e de realidade Existem várias maneiras diferentes de praticar a visualização criativa Com a visualização criativa, tudo ao seu redor é afetado pelo que você imagina Aqui estão 6 benefícios que você pode obter praticando a visualização criativa 6 benefícios, 6 adivinha o estresse Para que o processo de visualização criativa seja eficaz Você precisa aprender a entrar em um estado de espírito relaxado O estado de espírito relaxado Passado por alguns momentos tranquilos Visualizado, visualizados Algo e acalmando a sua mente Pode ajudar a diminuir a quantidade de estresse que você experimenta diariamente Experimenta diariamente 2. Aumenta o seu humor Aumenta o seu humor Você também pode melhorar signativamente Signativamente seu humor Ao praticar a visualização criativa regularmente O ato de visualizar em detalhes O seu desejo de seu coração pode aumentar a alegria E você experimenta quando alivia o estresse O estresse Isso vai limitando o estresse E também aumenta a sua alegria Depois de concluir o exercício de visualização Você se sente mais relaxado Mais calmo E notará uma mudança no seu humor Para melhor 3. Obtenha os benefícios das ondas cerebrais alfa Sondas cerebrais alfa Quando o seu cérebro produz onda alfa Você experimenta o maior relaxamento Você experimenta o maior relaxamento O foco aprimorado E maior prazer O que pode levar a uma redução da dor Redução da dor Do estresse No estresse E na ansiedade Redução da dor No estresse E na ansiedade Quando você pratica visualização criativa E seus cérebros Produzem essas ondas alfas Ajudando você a se tornar mais saudável Enquanto ajuda espiritualmente A esculpir seus olhos A manifestar seus desejos A manifestar seus desejos A imaginação Você vai tratar do seu estado meditativo Tratar imaginado Como se der Aumenta a confiança Aumenta a confiança Depois de praticar visualização criativa Por alguns dias Você começará a se sentir mais confiante Mais confiante Porque praticou repetidamente o sucesso em sua mente Porque repetidamente o sucesso em sua mente E quanto mais confiante você estiver Mais oportunidade encontrará e mais sucesso obterá E oferece relacionamento profundo Toda vez que você pratica uma técnica de visualização Você sai da seção mais específica e profundamente engraçada Depois de um tempo Você começará a ansiar por suas práticas de visualização Não apenas apenas chance Não pela chance de manifestar seus desejos Mas também pelo extremo Pelo extremo Relançamentos e paz Que experimentas Após uma seção Aumentar o foco Aumentar o foco Quanto mais o tempo Que você gasta de visualização Seu futuro ideal Mais focado Fica na realidade Isso levará a um aumento Nos seus desejos De tornar o seu sonho Realidades E de realizar seu desejo Os seus sonhos É verdade Como realidade Como realidade Você imagina aqui Você sente que ele é real Visualização Criativa Ajuda você a crescer Tão focado Como sempre esteja Como sempre esteja Além de Ajudado A atingir seus objetivos Mas manifestar seus sonhos Seus desejos Mais profundos A visualização A visualização criativa Pode fornecer Mais Muitos outros benefícios Que farão Suas jornadas Para alcançar Seus objetivos Muito melhor Muito melhor O que você recebeu Oito Oito Não Dez Seis Tec Tec Você Visualizar Você pode Sentar 20 minutos Se acalmar Redachar E visualizar A sua mente O que você quer Eu quero Uma casa Eu quero O trabalho Eu quero mais dinheiro O trabalho Não importa O que você vê E concentrar Imaginativamente Na sua mente E Eu quero mais